Estamos a poucos dias da próxima liga de P.F. Esaio e além daquelas expectativas por todas as mudanças que a expansão e a liga vão trazer pra gente, vem também aquela dúvida que sempre acontece nesse momento, com qual build começar a próxima liga. Eu sei que o patch notes foi até tranquilo e existem várias opções de builds viáveis, eu diria, pra que a gente comece a próxima liga, mas eu separei algumas delas aqui que eu quero compartilhar com vocês. Bora lá? Fala galera, beleza? Eu sou o Mega e a ideia do vídeo é mostrar algumas builds que me chamaram a atenção ou que eu tenho algum que falou dó pela build também. E aí eu quero apresentar alguns detalhes ali pra que vocês percebam algumas características marcantes de cada build e também associe isso com as alterações que nós tivemos lá nos patch notes. A gente vai começar falando da Ball Lightning, uma build que eu joguei lá na liga ultimato, essa build desempenhou super bem naquela época, mas ela foi recebendo alguns nerfs ali nas ligas subsequentes, só que agora com o buff das spellcasts e o Ball Lightning foi bufado nessa onda também, eu acho que ela tem potencial pra voltar com o seu lugar ao sol. E pra você que tem aí o coração valente, eu não montei um pobre pra essa build, mas eu quero mostrar o pobre antigo e mostrar pra vocês ali algumas orientações até com modificações que aconteceram no patch notes, pra que você entenda e de repente você consiga desbravar e montar a build de novo, que eu acho que é super legal e eu seria uma das minhas opções assim pra começar tranquilamente. Depois disso a gente vai falar de Exposive Arrow, que tá todo mundo falando dessa build, a gente vai dar uma olhadinha nela. Eu tenho algumas ressalvas pra fazer, eu acho que não é as mil maravilhas que todo mundo fala, mas vamos ver isso na sequência. Poison's Compulsion é uma build super interessante, que eu acho que ela tem um arquétipo super bem balanceado, tanto de defesa quanto de ataque. Não é uma build que consegue um ataque absurdo, insano, mas eu acho que a característica dela defensiva com o ataque que ela proporciona é super interessante, super legal. Depois a gente vai falar de Spectral Helix, uma build super bacana, super interessante também. Parece ser relativamente barata e parece desempenhar bem com vários conteúdos do jogo. Eu acho que é uma boa opção também pra quem tá procurando. E a gente vai falar de Rex Blast Ignite, que parece ser uma build bacana também, super barata. Eu acho que são boas opções pra começar. E por último a gente vai deixar uma menção honrosa pras builds de Minion, que eu acho que passaram bem inglesas aí pelo patch notes. E a gente vai ver tudo isso na sequência. Pessoal, Ball Lightning então é um esplodozinho que eu fiz lá na Ultimato. Essa build foi muito gostosa de jogar. Eu praticamente joguei o Ultimato inteiro com essa build aqui. E ela me serviu muito bem durante a liga. Só que depois ela foi sofrendo alguns nerfs ali e isso foi dificultando pra gente querer voltar a jogar com a build. Agora como a própria Ball Lightning foi bufada junto com ali os self-casts, etc. Eu acho que pode ser um momento pra pensar nela de novo. Eu não fiz um POB pra ela, mas eu queria dar algumas orientações aqui daquilo que a gente tem que prestar atenção na build. Essa era uma build da versão 3.14 que a gente conseguia ficar imune a Elemental Elments com esse ponto aqui, o Illuminated Devotion. Então ele tinha uma linha ali que deixava imune a Elemental Elments enquanto a gente tinha a Arcane Surge. E a gente tem a Arcane Surge com essa build aqui sempre que a gente acertar o mob ou um totem da gente acertar o mob, acertar um hit. E agora a gente não tem mais essa característica. Então uma das coisas que você vai ter que cuidar com a build, se você for montar ela, aquele coração valente, você tem que lembrar que você vai ter que lidar com o Zealment Shock, Freeze, Shield, Ignite, etc. Então tudo isso vai te incomodar na build. Essa build ela tinha um ponto muito forte também na questão de regime de mana. Como é uma build que usa um Archmage, a gente sabe que a Archmage vai fazer um consumo de mana bem excessivo na build, é difícil você conseguir sustentar a mana nos parâmetros normais do jogo. E esse Dynamo aqui ele dava 20% de mana em um segundo, né? Então passava um segundo você recuperava 20% de mana assim que você usasse uma skill de guarda. E a skill de guarda que a gente utilizava então era a Arcane Cloak, né? A gente deixava inclusive no botão esquerdo do mouse pra que quando passasse o cooldown dela ali de 4 segundos ela já ativasse de novo e recuperasse 20% de mana. Então era um triquezinho pra gente subir a nossa mana. Dynamo também mudou, também ele não recupera mais mana dessa maneira aqui. Então também é mais um detalhe importante, você vai ter que investir mais em regime de mana na build. Outra coisa que mudou nessa build aqui, que precisa dar uma olhada também, é a questão do Supreme Eagle, né? O Supreme Eagle ele deixa a gente usar apenas uma aura, só que ele aumenta o efeito dessa aura em 50%. Então 50% more effect da aura em você. E aí o detalhe é que você acaba reservando mais mana também quando você liga uma aura. Essa é uma build que ela utilizava uma aura chamada Ref, né? Então a gente tem o Ref aqui e esse Ref por si só ele reserva 50% de mana. E aí você teria mais 50% ainda da reserva aqui das skills. E daí você fala assim, pô Mega, mas essa build não usa Archimage? Não é ruim reservar mana? Exatamente, é horrível reservar mana. E a gente não reserva nenhum porcento de mana nessa build porque a gente acaba utilizando o Essence Wormy, tá? Então o combo era Essence Wormy, engasta a aura nele, não reserva mais mana. Supreme Eagle bufa essa aura que a gente, então não reserva mais mana e tem aura bufada, tá? Só que o detalhe é que o Supreme Eagle também mudou nesse patch notes. Então o Supreme Eagle agora vai bufar a sua habilidade se ela reservar mana. Então ele vai calcular, baseado na quantidade de mana que ela reserva, e aí não precisa ser só uma aura, né? Baseado na quantidade de mana que ela reserva, ele vai aumentar esse efeito da sua aura. Então a gente não quer reservar mana nessa build, então a gente simplesmente esquece o Supreme Eagle. A gente vai desligar o Supreme Eagle porque ele não vai servir mais pra gente. E se a gente desligar o Supreme Eagle, a gente teria ainda a possibilidade de usar basicamente o Essence Wormy aqui. Só que existe uma outra possibilidade, daí agora a edição vai colocar por aqui pra gente. São duas gemas de suportes novas chamada a Eternal Blessing e a Divine Blessing, se eu não me engano é esse o nome. E aí a Divine Blessing, você liga a sua aura à Divine Blessing e ela vira um buff sem reserva mana, o que é bem legal. Então ela tem um tempo de duração e ela vai aumentar o efeito dessa aura também. Ou você pode ligar na Eternal Blessing e a Eternal Blessing, ela vira um buff impermanente, né? Então você pode ter apenas um Blessing ativo no seu personagem e esse Blessing ele fica permanente sem reserva mana. Então em vez agora de usar o Essence Wormy, talvez seja mais legal montar um setup com a Eternal Blessing, né? Pra você ter esse ref permanente na build, porque a gente não quer nem gastar aquela mana extra ali que a Divine Blessing vai requerir pra gente ativar a habilidade. Então a gente sempre fica com o ref ativo, ele aumenta um pouquinho ainda esse efeito e a gente libera o espaço de um anel. Liberando esse espaço desse anel aqui, né? Não precisando mais utilizar o próprio Essence Wormy, a gente pode fazer alguma outra composição com o anel pra que a gente tenha mais alguma forma de mana regen. Ou até aumentar o dano da build por aqui pra poder tirar alguns pontos de passiva pra gente poder investir mais em mana regen. Então, essa é uma build bem bacana. Eu não sei como é que tá jogando atualmente, eu teria cuidado se eu fosse montar ela, mas eu tenho vontade de fazer ela e talvez eu refaça ela nessa liga. Não como Liga Starter, mas se você quiser fazer ela, de repente, né? Eu acho que dá certo, né? Você vai passar uns percals aí, mas eu acho que você vai conseguir. É uma build bem legal pra jogar, ela é relativamente forte ainda, mesmo depois dos nerfs, né? Mas agora com esse buff de volta da Ball Light, eu acho que ela volta a ficar legal e eu queria muito ver uma versão nova dessa build aqui. Quem sabe a gente produza ela durante essa próxima liga aí. Exposive Arrow tá dando o que falar, realmente, porque tem muita gente teorizando o build e o pessoal tá conseguindo resultados bem carmosos aqui nos POBs. Então, eu peguei duas versões aqui do Zizaran e uma versão do Crown Tintuna em três ascensões diferentes. Então, a gente tem uma ascensão aqui no Duelista com 23 milhões de DPS, uma ascensão no Hierophant com 23 milhões de DPS, desculpa, o Duelista aqui é um Champion, tá? E a gente tem uma versão aqui na Elementalista de Witch, né? Com 44 milhões de DPS. Então, isso aqui é bem charmoso e encantador pra quem olha, mas a gente tem que tomar alguns cuidados com essa build aqui. Primeiro que a gente tá vendo aqui nas três builds já é uma build com uma gear mais endgame, mais preparada, tudo bonitinho pra que ela combine e combe bem, tá? Outro aspecto importante é que a gente tá olhando pra uma característica onde a gente consegue estacar 20 flechas no inimigo. Então, esse é um parâmetro importante também. Porque aqui no final da build no endgame, provavelmente você consegue fazer isso. Mas lá no início da build, talvez seja mais difícil pra você alcançar essas 20 flechas aqui, esses 20 destaques pra poder causar essa explosão, tá? Então, é um fator de combinações. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente olha pra essa build no final dela e a gente diz, ok, é um dano bem legal. Mas quando a gente imagina que a gente tem, então, 50%, 40%, só 30% dos itens que ele tem aqui, numa relação meio, né? Uma relação, uma conta meio burra, assim, mas ok, né? Então, se eu tiver, tipo, 50% dos itens que ele tem aqui, eu não vou causar 50% do dano, né? Nessa relação. Porque provavelmente eu não vou conseguir estacar aquela quantidade de flechas lá. Então, só pra ter uma ideia, se uma flecha só explodir, ela vai causar 2 milhões e 200 de dano. Se as 20 flechas explodirem juntas, então é aquele número multiplicado por 20, eu vou ter 44 milhões de dano ali. E, baixando as características da build, né? Ataque speed, etc, etc, level de gem, etc, muito provavelmente você não vai conseguir chegar num DPS combinado desse ou talvez não consiga estacar as 20 flechas. Então, são coisas que você tem que tomar cuidado. Ainda acho que essa build vai ser um sucesso, todo mundo vai jogar, vai gostar, vai dizer que tá fácil, etc. Mas, como é uma build que você, que provavelmente vai estar em alta, né? Vai ter muita gente jogando de Exposed Arrow. Provavelmente, se você quiser comprar os seus itens no trade, né? Inclusive, Bowls mais 3, eles devem sair por um preço mais salgado aí. Só que não precisa comprar, tá? O Bow aqui é o item que você não precisa comprar da build. Talvez pelos 6 links, mas tirando isso, o Bow é o item que você consegue craftar. Mas aí você tem que ter um pouquinho de paciência e entender como é que faz. Essa aqui é uma Poisonous Compulsion, essa versão específica que eu peguei lá do Ezoro. E eu gosto muito desse tipo de build aqui porque ela balanceia bastante a questão de defesa e ataque. Ela não causa um dano extremamente absurdo, ainda assim é um dano alto. Só que ela tem um sistema defensivo muito interessante, muito bom. Essa é uma build aqui com ascensão no Pathfinder, né? Ou Potfinder, que a gente costuma falar. Porque, literalmente, a gente vai tacar poções nos inimigos. A gente vai tirar as nossas Potions e vai jogar nos inimigos. Então, a gente tá olhando aqui pra uma build que ela tem bem montada já pra um sistema indie game. Tá bem boa essa build aqui. Ela tá causando 11 milhões e 300 de DPS máximo aqui, sendo 10 milhões e 700 de Poison. E 560 mil do hit da Poisonous Compulsion, tá? Então, essa combinação aqui gera um DPS de 11 milhões e 300. E ela tem um sistema defensivo muito bom também que a gente consegue ver aqui. A gente consegue ver um hit pull de até 173 mil no caso de fogo, né? E o menor aqui é o de Chaos que bate até 126 mil, que já é bem mais alto do que a gente consegue lá com a Balista Totem, por exemplo. Então, a gente pode ver aqui que, entre outras coisas, as 4 resistências estão 75. A gente tem ali 16 mil de Armor, que é uma Armor média. A gente tem 24 mil de Vision, que é uma Vision de médio pra alto. Então, é um sistema defensivo bem legal pra essa build aqui, bem bacana. Eu acho super interessante se você quiser começar com ela. O único detalhe é, a gente tá olhando pra uma build que tá super otimizada já. Então, por exemplo, se a gente olhar a Poisonous Compulsion aqui, ó, ela tem level 24 nessa build aqui. E da onde tá vindo esses 4 levels a mais em cima do level 20? Obviamente que um é da própria Poisonous Compulsion corrompida. O outro level vem aqui dos itens do amuleto, que tem ali mais um level de All Chaos Skills Genes. Então, tem como você fazer um amuleto mais dois, né, pra você ter mais um level ainda pra ela. Mas, nesse caso aqui, ele tá com mais um apenas. E você tem também mais dois levels vindos da Body Armor, tá? Então, lembra que aquilo que eu falei, é uma build super otimizada. Essa Body Armor, por exemplo, aqui é uma Body Armor 6 Links. E você vai precisar desses 6 Links aqui. E essa Body Armor, ela tá corrompida pra tentar pegar aquele mais dois. Então, esse é um item difícil de fazer. Então, quando a gente olha pra essas builds aqui, apesar de ser uma build bem legal, você tem que lembrar desses pôr menores assim, que provavelmente, nos primeiros dias de liga, talvez você não consiga botar a mão no item desse. Até porque você tem que pegar essas querubins Maleficences aqui, colocar 6 Links nela, colocar as pôres certas, corromper pra tentar pegar o mais dois, e daí é um problema pra você poder gerenciar essa build aqui. Então, a gente sabe que como build, né, como qualquer outra habilidade de Chaos, como é o caso aqui da pós-nus-compulsion, level da gema sempre conta muito. E aqui não é diferente. Então, se você consegue escalar o level da sua gema, bacana. Ah, Mega, por que que não coloca mais um na arma, né? Porque após nos-compulsion, você não pode ter armas equipadas na mainhand ou na offhand. Então, você vai jogar com esse setup aqui, sem arma na mainhand, e na offhand, no máximo, um escudo daí pra você poder trabalhar com a pós-nus-compulsion. Ainda isso é uma build bacana. Tenho vontade de jogar com ela, ainda não joguei, mas quero ver se eu testo uma hora ou outra aí. Spectral Helix Poison é uma vida que eu peguei lá no Jung Hoan, então eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês olharem também. E a mágica da edição vai mostrar um pouquinho como é que é o gameplay. E basicamente, você vai usar Spectral Helix, que vai fazer uma cópia da sua arma girar em volta de você, e por onde essa arma for passando, ela vai acertando os inimigos. Só que a ideia é que o próprio Spectral Helix, ele não causa dano de poison, e você vai aplicar poison, então, utilizando lá o ponto, né, do assassino, onde você ganha 40% de chance de poison, e mais alguns pontos na árvore pra você fechar 100%. Então você tem mais 15 aqui, mais 10 aqui, você tem mais 10 aqui, mais 10 aqui, e você tem mais 20% da Wasp Nest, daí você fecha 100% de chance de dar poison nos inimigos. Então, assim que a gente causa poison. E daí a habilidade, obviamente, você vai vincular ela ali a um Vicious Projectile, Void Manipulation, o próprio Add Kills Damage, um Bound Ailments, tudo isso aqui vai fazer o seu dano de poison aumentar baseado lá no seu Spectral Helix. Só que tem uma outra habilidade que é super interessante de suporte, que é utilizada aqui, que é o Night Blade, cara. E esse Night Blade aqui, ele é super roubado, inclusive tem uma galera que defende que ele já deveria ter sido nerfado, e esse Night Blade aqui causa uma característica muito interessante pra essa build. Por quê? Porque se a Spectral Helix, ela causa um dano crítico, eu ganho um Elusive. E esse Elusive, ele adiciona Critical Strike Multiplier pra minha build. E daí se você, né, já estiver um pouco acostumado ali com o Péfazel, você vai dizer assim, nossa Mega, mas Critical Strike Multiplier pra Poison? Poison é Damage Overtime e não ajuda. Aí é que tá. Essa build aqui, ela usa esse Critical Strike Multiplier pra poder se beneficiar e gerar Damage Overtime Multiplier através do Perfect Agony. Então todo o Critical Strike Multiplier que eu tenho na build, 50% desse Critical Strike Multiplier vira Damage Overtime Multiplier. E aí sim, Damage Overtime Multiplier é aplicado lá no nosso Poison e esse dano ele aumenta. É uma build super interessante, ela tá com um setup bem modesto aqui, ela tá causando 3 milhões e 100 de DPS, então é super interessante, inclusive é uma das minhas grandes possibilidades de startar a próxima liga. E aí tem um detalhe que eu quero mostrar pra vocês que a gente tá vendo aqui só 100% de Critical Strike Multiplier. E dá onde tá saindo todo esse resto aqui, né? Que é uma sinergia super interessante que a gente tem aqui. Então eu vou pegar e desequipar esse amuleto aqui e daí você vai ver que subiu pra 593 de Critical Strike Multiplier. Eu já volto pra explicar o amuleto, mas eu quero mostrar pra vocês de onde vem. Então sabendo que a própria Nightblade, ela vai fazer com que se a sua habilidade, ela gritar no momento que ela acerta o inimigo, né? Porque o Poison não grita. Se ela gritar, você vai ganhar esse Elusive, esse Elusive vai te dar Critical Strike Multiplier. E esse Critical Strike Multiplier do Elusive, ele é aumentado se eu aumento o efeito de Elusive. Então olha só a loucura aqui. Então a gente vem aqui pra árvore e vê, por exemplo, esse ponto aqui, ó, onde o Elusive também dá mais 40% de Critical Strike Multiplier. Ou olha esse outro ponto aqui, por exemplo, onde o próprio Elusive é aumentado em 40% o efeito dele. Então tudo isso faz com que o meu Critical Strike Multiplier ele seja maior ainda no final das contas. E você tem ainda um ponto que nessa composição aqui ele não pegou, que é o Mistwalker que ainda aumenta também em 50% o efeito do seu Elusive. Se eu pegar isso aqui, eu também aumento a quantidade de Critical Multiplier que eu tenho lá. Obviamente que eu não posso ter 10 pontos na minha árvore, né? Mas eu poderia escolher tirar um desses aqui pra pegar esse ponto aqui. Eu teria mais Critical Multiplier ainda que faria aumentar a quantidade de Damage Over Time Multiplier na minha habilidade. Então é super interessante essa relação aqui. E aquele amuleto então, né? Que é o Andil Harmony ele tem aqui uma característica bem boa que aumenta bastante a minha chance de acerto crítico globalmente. Só que ele tem uma linha ali que deixa muita gente preocupado que é o seu Critical Strike ele não causa dano extra, né? E o que é esse Critical Strike não causar dano extra? É justamente o Multiplier, né? Porque quando a gente causa dano crítico no POI ele pega o dano base, né? Que seria ali a essência do dano crítico e multiplica esse dano pelo Critical Strike Multiplier. E se eu não tenho a possibilidade de causar dano extra equipando esse item faz com que o meu Multiplier aqui no POB fique em 100%. Só pra ter uma ideia de porquê isso acontece. Mas não é esse Multiplier que é aplicado pela minha Perfect Agony pra transformar em Damage Over Time Multiplier. Por quê? Porque ele entende que eu tenho lá 593% ali por baixo dos planos e em cima desse valor que ele aplica o dano de Poison. Então a gente consegue chegar num DPS bem bacana de 3 e 100. E essa build tem um detalhe interessante também que defensivamente ela é muito boa porque a gente consegue chegar a 141 mil aqui de efetive hitpool o que é uma defesa bem bacana e é super interessante super legal também. Eu acho que é uma build massa de olhar eu gostaria que se você estiver interessado nela você dá uma boa pensada nesse POB aqui porque eu acho que vale super a pena e eu provavelmente é uma das minhas prediletas pra começar a próxima liga. X-Blast Ignite é uma build que eu peguei lá no canal do Dante link também na descrição pra você conferir. Eu achei super interessante a composição dessa build aqui não pelo DPS dela que não é tão alto mas pelo aspecto de clear então eu acho que o clear dela pelo menos nos atos vai ser bem interessante se você conseguir encontrar os itens únicos então tem que tomar cuidado com essa build aqui. Por quê? Porque ela requer alguns itens um pouco mais específicos e eu já vou falar mais sobre isso. Mas como é que essa build aqui funciona? Quando a gente aplica um curse no inimigo o inimigo fica ganhando o Doom que é uma mecânica que entrou numa liga retrasada talvez algumas ligas pra trás ele fica ganhando esse Doom over time e daí quando a gente tem o máximo de Doom no inimigo é a hora que a gente pode usar o Hex Blast pra poder causar o maior dano possível nele. Só que o detalhe aqui é que essa build usa o Doom's Day então quando eu aplicar um curse no inimigo ele não vai ganhar nada de Doom na hora ou over time ele vai ganhar na verdade uma área de Hex que quando essa área ela expirar automaticamente o inimigo ele ganha esse montante de Doom inteiro e daí sim a gente usa o Hex Blast e daí sim a gente causa o dano máximo. Só que o próprio Hex Blast faz com que essa área de Hex ela seja cancelada na hora e na hora que essa área cancela o Doom máximo é aplicado no inimigo e daí o inimigo explode e daí a gente consegue causar o dano máximo. Então o Doom's Day na verdade é pra gente encurtar essa mecânica em vez de ficar esperando o mob evoluir com a questão de Doom destacar aquilo e daí sim a gente explodir ele a gente aplica o Curse Dooms Day já trata ali de encurtar aplicou o Curse Hex Blast o mob explodiu. Então é basicamente isso que é assim que funciona essa build aqui. Só que essa build ela utiliza três Curses e como é que a gente faz pra aplicar três Curses no inimigo então? Sendo que a gente não tá usando aqui o Whispers of Doom então a gente vai usar dois itens interessantes aqui que é a Vixen e a Wind Shrek então a Vixen além de você poder aplicar um Curse adicional ela vai castar os Curses que estão engastados nela quando você castar um Curse então a ideia é que na Vixen você coloque a Punishment e o Elemental Weakness como auto-cast porque ela vai castar sozinho e daí você faça um Self-Cast do Flammability então castou o Flammability automaticamente ele vai castar também o Punishment e o Elemental Weakness e daí você na sequência casta o Hex Blast e daí você tem a explosão ali que a gente quer e aí você tem também aqui o Wind Shrek que faz com que o inimigo ele possa ter um Curse adicional esses dois itens aqui eu diria que eles são requeridos na Build pra você poder ter o maior efeito possível de Curses ali e tal Elemental Weakness etc então acho que é certeza que sem isso aqui vai ser muito mais complicado de jogar com a Build então são itens mais de imediato que você vai precisar e também é legal você trabalhar com o Pyre porque o Pyre ele tem dano ali Burning Damage etc então o Pyre é super importante também não são itens difíceis de conseguir mas nas primeiras horas de liga pode ser um problema então talvez se você quiser upar essa Build que você tenha que tratar aí de algumas alternativas enquanto você não consegue pelo menos esses itens aqui o Martyr of Innocence que seria o melhor Staff antes do Kane of Kulemak que é aquele Staff lá da Katarina e o Kane of Kulemak que a gente está falando seria um com level de joia com Fire Damage Overtime com Fire Damage com etc tudo que buffa Fire e com certeza é um item que qualquer Build de Ignite vai querer e ele vai ser caríssimo então a gente considera que esse aqui é o último item que você vai colocar na Build o Martyr of Innocence que no começo da liga também tem um preço elevado então tem que prestar atenção nisso então não é tão simples de começar com esse Build mas é interessante porque depois que você consegue esses itens que são simples até a Build ela fica gostosinha de jogar fica legal e você consegue ali explodir uns mobs então é uma mecânica interessante montada aqui numa Elementarista lá a gente vê Shaper of Flames que tem tudo a ver ali com o Damage Over Time etc e eu acho que essa Build aqui é uma das que eu gostei também de olhar assim que o pessoal está montando não é uma Uber Build mas é uma Build interessante e aqui eu quero deixar uma menção honrosa para as Builds de Minion eu acho que os Minions eles passaram totalmente ilesos no Patch Notes da 3.17 eu vou deixar esse link aqui que trata de guias da Kai então os guias da Kai são altamente requisitados por todo mundo que joga com a FZ todo mundo conhece então super interessante tem bastante guia aqui para você dar uma olhada sobre Minions acho que qualquer coisa de Minion que você queira fazer para 3.17 vai bem também principalmente para começar e se você quiser saber mais detalhes de Minions você pode perguntar para o Epic Pure Gamer esse gordinho que está aqui por cima que eu vou deixar na edição e ele também manja muito de Minion e com certeza ele vai poder te dar algumas ideias legais do que seria legal para você fazer na 3.17 muito obrigado cara muito obrigado para o Mama que então é isso pessoal agora eu quero saber qual é a Build que você vai começar na 3.17 essa liga aqui promete muito eu estou bem animado com as alterações que virão e eu quero saber se você gostou de alguma Build que eu mostrei aqui ou se de repente você tem alguma outra Build mirabolante para começar a liga de repente se você me contar qual é a sua Build quem sabe eu não começo com a sua Build também ao invés de começar com a que eu estou pensando aqui né pode ser também lembrando que tudo que eu citei aqui eu vou deixar os links certinhos para vocês encontrarem até para a gente poder citar as fontes e dar os devidos créditos que é super importante porque com certeza a galera teve um trabalhão para fazer tudo isso aqui e eu vou deixar no comentário fixado tudo isso então dá uma olhadinha lá também e não esquece de deixar aquele likezinho maroto se você não é inscrito ainda no canal do Mega no YouTube se inscreva e me ajude e não perca as lives que a gente vai começar a fazer a partir da próxima liga aqui no YouTube e provavelmente essa semana ainda rola alguma live aqui para a gente poder conversar e trocar uma ideia antes de começar a próxima liga beleza pessoal espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve valeu tchau